Rupert é uma série de desenho animado infantil produzido em 1991 e 1997 por produtores no Canadá, França e do Reino Unido. O desenho narra a aventura do urso Rupert, um personagem criado nos quadrinhos por Mary Tortuell. Na década de 1920, no Brasil, foi exibido pela TV Cultura entre 1998. Apesar do seu sucesso, não teve outras reprises. Rupert é um urso branco, muito inteligente e espirituoso e que tem muitos amigos de todos os cantos do mundo. Apesar de morar no pequeno da vilareja de origem medieval, chamado Nosópolis, Rupert gosta de viajar para todo o mundo e descobrir novas aventuras, vivendo grandes aventuras e vendendo mistérios e mascarando vilões. A cultura nórdica dos países europeus exerce influência no visual do desenho, com muitos castelos, cidadelas e vestimentos, também de personagens como os duendes e os monstros do Iago Ness, que remetem à cultura europeia. A paisagem dos livros de Rupert que inspiram na série se baseiam na região de Chernóbia e em Vab Sifri, pelo norte do país de Gales. Música 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 Música